Galera, vocês me conhecem, sabem que eu não consigo não reagir a um bom gameplay e novidades de Dragon's Dogma, por mais que muita gente já Puta, eu não aguento mais ver gameplay, eu sei, eu também não, mas ainda assim quando surge algo novo, né, que eu ainda não vi e tal, coisa do tipo Eu procuro reagir e trazer aqui pra vocês, eu tava dando uma olhada aqui, esse canal, o Arek Gaming, né, a gente já trouxe vídeos dele aqui e tal Ele, acredito que essa gravação seja do teste, né, que aconteceu algum tempo atrás aí, e ele tá publicando de tempo em tempo vários trechos de gameplay E esse aqui, aparentemente, são trechos que eu ainda não tinha visto e eu quero reagir com vocês, tá? Se você tá aqui de gaiato e não me conhece, eu sou o Calil, você está no GamerLiuGames, um canal onde a gente curte muito gameplay, muita novidade, né Muito, muito o que existe de bom, né, muito do que existe de bom no mundo dos games A gente traz aqui e tenta abordar e fala e vê junto e se emociona e raipa e grita Enfim, dessa vez não vai ser diferente, tá? Então, pra... deixa eu até já deixar meu likezinho aqui pra ele aqui Só que pro YouTube, né, se eu colocar em 4K aqui, o YouTube vai deixar lento e tal Então, eu baixei o vídeo pra que a gente possa ver na qualidade da hora Bega Blaster, beleza? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui O vídeo tem 8 minutinhos, daí pra menos E aqui já começa no que parece ser um gameplay à noite E ele tá enfrentando aqui uma aparição, tipo um... um mago, alguma coisa aqui, né E ele tá usando o personagem que a gente quer jogar, né, que é o Lanceiro Místico, bora ver Ó, aqui de cara, eu já vi uma coisa aqui que eu não tinha percebido antes Que, ó, esse personagem, né, o Arqueiro Místico Ele tem uma habilidade que ele coloca em volta dele um Quen Quem jogou The Witcher tá ligado aí, né É uma barra de proteção, uma barreira de proteção Só que, ao que parece, não pega só ele Pega os aliados também, os peões Isso é incrível, cara Vamos ver se é isso mesmo Ó, ele sumonou Olha lá, ó, e já tem um aliado do lado ali, o Conan, olha lá E aparentemente é a mesma barreira, né Legal Nossa, mano, esse Lance aí é muito legal Me parece muito da hora de usar Olha lá, ó Cara, isso me parece bem legal pelo seguinte De todos os personagens melee, né, que a gente tem visto e tal A maioria deles, ou praticamente todos, né, são horríveis contra inimigos alados, né Porque os caras ficam voando, você tem que ficar esperando ele chegar mais próximo Até mesmo, eu sei que tem alguns golpes que atingem, né, as arpias, tal, os inimigos que tá voando, eu sei Mas ainda assim, cara, não é fácil Pra enfrentar inimigos alados, o mais simples é você usar um arqueiro, tal Um mago, pá Mas aqui, olha essa vantagem, mano De você poder se jogar pra onde o cara tá E numa dessa, você não precisa dar o golpe Se for um dragão, sei lá, um golem, um ogro Eu acredito que dê pra, com o R2, você dar o grab, né Você agarrar ele lá em cima Não sei Legal Caiu É uma aparição mesmo isso aqui, parece Nossa, mano, que bagulho doido Nunca jogou Dragon's Dogma? Saiba que à noite o bicho pega Eita, mano, olha o peão O peão voou, mano Que dó Olha eu apertando aqui como se fosse... como se eu estivesse jogando Olha lá, esse lance de você subir até o inimigo, cara, é incrível Ah, olha lá, ele manda uns Jetsuga Tencho também, olha lá, ó Ó, cara, esse personagem pra mim tá parecendo perfeito, cara Ele não é só melee, galera, ele taca golpe da distância, magia, lembra? Ó, ele mandou, ó Duas magias, ó, mandou de novo, ó, Flow Da hora Música épica, né Legal Ah, aquele lugar lá onde usava catapulta, ó A gente viu num trecho, né, do vídeo retrasado, eu acho Olha lá Lá embaixo tem um dragão, parece que tem um ciclope também Agora ele tá indo lá Mas o dragãozão vai encarar ou não? Jamais, né É, eu também não encararia não, cara, eu te entendo Vai embora Ó, olha lá Aqui dá pra ver claramente, ó Ele sumonando a proteção, ó E pega na galera mesmo, olha ali, ó Legal Ah, mano, olha aí Ele tá vindo, ele tá vindo no lugar onde ele quebrou lá de cima A gente não tinha visto até então nenhum gameplay entrando nesse lugar, né Cara, sai daí, mano Ah, o que é que tem lá? Um Wake Stone Nossa, sério? Só pra isso? Eita, os bichinhos Seeker Tokens Tá, tinha isso aí também, beleza Uma caverna escura Ah, que da hora, tem umas pedras Verde Eu perco informação pertinente a essa tarefa Considera contratar um pawn melhor apresurado por essas questões Agora enfrentando um ogro Fulgo Lobisomem Tarado Eu digo porque ele Se você estiver num grupo só com mulheres Ele é ainda mais agressivo, entendeu? Matou Matou Boa, mano Que isso Olha, mano É um sauriano também, né Um sauriano Só que parece pedra, né Caraca, mano Pedrada na cara Olha lá, ó Você bate e não faz efeito Dependendo da batida que você der Porque a costa é de pedra, né Mano Essa física Mano, a física desse jogo Eu tenho que admitir É ridícula, galera É feia mesmo Olha isso aqui, mano A gente já viu vários exemplos Em diversos vídeos Que o negócio é zoado mesmo Olha lá, ó A capa, mano Olha o golemzão Esse aí que a gente viu nos trailers Tinha que pegar os pontos fracos, né Olha lá, ó Mano, eu quero jogar de arqueiro mágico Sério mesmo Quero ver qual é que é desse negócio, mano Deve ser muito bravo, mano E a vantagem, mano De você ficar longe, tá ligado É absurda Ó, tem faquinha assim, cara Para o arqueiro Só não pode usar em outras horas Mas no grab dá pra usar, ó Mano Mano É muito mais fácil É muito mais fácil você jogar com Com um personagem Que não é melee, mano Cara, ele já derrubou o bicho, mano Já tá morto praticamente Ah, não Ele levanta de novo Agora parece que o elemental dele mudou, né Tava vermelho Tava Tava de outra cor Agora tá vermelho Agora matou Da hora Da hora Da hora Da hora Tem algumas coisas Que a gente não sabe Nunca viu E aí a galera vai revelando Nesses gameplays Lá de fora E Pô Vai Vai Fomentando o hype, né Tô gostando bastante Espero que você também Caras Uma Observações Bom Primeiro A noite o bagulho pega Segundo Continuo achando O lanceiro místico Uma das melhores classes Pelo menos As mostradas no gameplay Até agora Tá sendo mais versátil Tá sendo mais interessante O cara Tem ataque duplo, né Porque é Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Tem O lance De você poder Summonar uma proteção Pra você E pros seus aliados Você pode subir Até o inimigo Caso você esteja Enfrentando inimigos alados Não sei Se é possível Mas talvez Subindo até ele Ao invés de você dar golpe Talvez dê pra você Dar um grab Agarrar ele lá em cima Ele tem esse lance De você mandar a magia De longe Tô gostando bastante E volto a dizer Que o arqueiro O arqueiro mágico, né Acaba sendo aí também Uma das vocações interessantes Pra quem gosta de Ataques à distância Eu não vejo desvantagem, cara Eu não vejo desvantagem De jogar com o arqueiro mágico também Por conta desse lance De você poder Sempre tá safe, cara Você sempre vai tá de longe Tá ligado? Ué Se você É aquilo, mano Eu gosto de melee Então é possível Possível não É de certeza Que eu vou jogar esse game aqui Pelo menos começar, né Com a vocação de combatente, né Mas A galera que curte aí Arqueiro Acho que vai se dar muito bem Nesse jogo aqui, cara Depois arqueiro mágico E tal Que é interessante Galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Não se esqueçam De se inscrever no canal Do Arex Gaming, tá? E eu vou deixar o link Do vídeo dele Na descrição Tá bom? Beijão Valeu And mores Tchau 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 Obrigado.